Direto da loja do Valter E aí, copião, qual é o seu nome? Caio Como? Caio Esse é o Caio, beleza Caio? Muito prazer Beleza? Espera aí que eu vou perguntar o preço Ralf, quanto é o preço dessa camiseta aqui? R$ 38,90 E esse chapéu aqui, esse boné? O boné apenas R$ 25,00 R$ 25,00? R$ 25,00 O Dorito está R$ 3,50 E esse Oi? O Oi é o cooler que ganha se você fizer uma recarga e comprar um chip Ah, entendi, uma promoção E os óculos então? Os óculos qualquer um, R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 Então, e o telefone daqui pra gente falar com você? R$ 988-68-81-81-81 R$ 80,00 R$ 80,00? Espera aí, acho que eu me confundi Como? R$ 988-98-68-81-81-81-81 R$ 80,00? R$ 80,00? E esses perfumes aqui? Os perfumes é variado os preços, variado Então olha aqui a variedade E depois é só ligar E quanto que custam essas outras camisas aqui? Camisa a partir de R$19,00 R$19,00 E as bermudas? A bermuda a partir de R$39,90 R$39,90 Dá até pra surfar com as camisas E essas outras bermudas aqui? A partir de R$19,90 R$19,90 Isso E essas outras aqui do lado de cá? Aí as bermudas HD a partir de R$99,00 R$99,00 Caio, qual delas você achou mais legal? A verde A verde A da camuflada, né? É muito bonita mesmo Quanto que é camuflada mesmo? R$119,00 E esse relógio aqui? O relógio está R$40,00 E essa blusa aqui? R$79,90 R$39,00 Uau! Muito bom esses preços, hein? E quanto estão essas bermudas aqui? Nós falamos delas Vai mais pra perto Aê! As bermudas a partir de R$39,90 R$39,90 Isso Aqui tem outros sapatos também? Aqui tem cuecas também Quanto estão essas cuecas? Cueca a partir de R$9,90 Olha, Caio Quando você vem e fala que demora É só você comprar essas Qual o nome disso daqui mesmo? Revista Revistinha de... Qual o nome de... Pornô Não, não Aí não pode ver o ônibus Tem também Tem dois anos, Caio Essas outras aqui Temos Palavra Cruzada Isso Palavra Cruzada Revista de colorir A partir de R$1,00 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 Aqui Ó Tem um monte de coisa Aqui tem os adultos Tem o filme adulto Isso Filme adulto Filme infantil Vamos mostrar chiclete Vamos pensar no adulto Então vamos mostrar chiclete Quanto estão esses doces aqui? A partir de R$0,25 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 Aqui os esbunques Para quem fuma É pilha Isso É o vento E o valor das... Dessas... Meias? Meia O pacote com três Meia invisível R$19,90 E também faz recarga Faz recarga Isso E vamos fazer aqui De cartão transporte Faz recarga de telefonia Não é porque eu não tenho calça Que eu não vou falar das calças Olha as calças Senhoras e senhores Para finalizar Olha que tem outras revistas adultas ali De arte, de casa De tudo que vocês quiserem As recargas estão aqui E a gente está indo embora Muito obrigado Volto você o amor Vou pôr você no YouTube Falou Muito obrigado Repete o telefone Repete o telefone 988-68-81-80 De novo 988-68-81-80 Avenida Corretor de Imóveis Sem número É só descer no ponto final do Jardim São Mambaia Isso No ponto final do São Mambaia 931-17 Venha Tchau 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 Tchau